Então, vamos começar a nossa entrevista. Primeiramente, parabéns pela sua aprovação, André. Você foi aprovado em apenas quatro meses. Como é que foi essa situação? O que você estava fazendo? Como é que foi esse sentimento? Você consegue detalhar pra gente? Então, na verdade, eu estava voltando do trabalho e aí recebi mensagem, recebi no e-mail, mensagem no celular, aplicativo. E aí a gente parou, conversou um pouco sobre e me seguimos em viagem, cheguei em casa, falei com o meu irmão que mora aí também. E aí ficou todo mundo muito feliz e pela agilidade que foi também, né? E por que você escolheu os Estados Unidos? Então, o meu irmão já mora nos Estados Unidos, eu já tinha uma vontade de ir antes. Não tinha como ir antes também. E aí surgiu oportunidade, criei oportunidade também. E aí agora está indo tudo perfeito. Você tem uma carreira muito sólida como veterinário. Você conquistou grandes coisas. Você também é empresário. Trabalha com especialização de reprodução de animais. Qual a sua expectativa pra chegar nos Estados Unidos? Você quer atuar na sua área? Como você está enxergando esse cenário? Sim, eu pretendo atuar na área. Também trabalho com uma parte de pequenos animais também. Além da parte de reprodução e melhoramento. As expectativas são as melhores, né? Se tratando da maior nação do mundo, né? Todo mundo quer estar nos Estados Unidos, acredito eu. E ainda mais podendo trabalhar, né? E aí a expectativa está muito boa. E como você está se preparando pra esse momento? Porque atualmente você está no Brasil. E como você está se preparando pra esse momento de chegar nos Estados Unidos? Quais são os seus próximos passos? É, os meus próximos passos são analisar o mercado, né? E aproveitar as oportunidades que com certeza vão aparecer. E com certeza aproveitar elas da melhor forma possível. E como a sua família está lidando com essa situação? Que você informou que você está indo embora? Pra encontrar o seu irmão lá também? Como está sendo essa gestão emocional? Então, meio que eles acostumaram, né? Com o meu irmão indo. Então, assim... E a gente está indo pra um lugar pra prosperar, né? Então, eles estão felizes demais. É uma decisão também tomada em conjunto. E vocês chegaram na Leão Grupo de qual forma? Como vocês conheceram a nossa empresa? Por que você sentiu segurança de fechar com a nossa empresa? Pra cuidar do pleito que é um sonho, né? Sim. Então, eu fiz outras três entrevistas com outras três empresas que fazem esse mesmo processo. Eu analisei na internet, busquei meu irmão também que mora lá. Ele pesquisou junto comigo. E a empresa que tinha mais informação pra pessoa ter casos no YouTube, você procura na internet, foi a Leão. Então, foi a que mais passou segurança, também se tratando de um valor elevado, né? Se não é um valor que a gente vai depositar confiança, hoje, do jeito que estão as coisas, a gente acaba tendo que dar esse voto de confiança. Então, ela tem que passar confiança, né? E está valendo a pena? Você consegue descrever como é que está sendo a sua experiência? Pô, valeu muito a pena. Eu, todo momento que eu tive alguma dúvida, ela foi sanada, sem tirar, assim, todo o horário que eu mandava uma mensagem, não demorava nem uma hora, nem meia hora pra me responder. Toda dúvida que eu tinha era sanada a qualquer momento. E você tem alguma dica do que foi valioso nessa sua tomada de decisão, no seu processo? Você tem alguma dica pra poder compartilhar com as pessoas que estão indecisas, esperando pra tomar o primeiro passo? A dica que eu dou é que as pessoas, elas têm que valorizar o lugar onde elas trabalham, pra que um dia, se precisar, no caso, eu precisei da carta de indicação. E aí, na hora que eu precisei, eles não me direm esforço pra me mandar a carta, entendeu? Então, eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar. É essa. Como foi pra você receber essas cartas dos lugares que você já trabalhou, das pessoas que você já trabalhou? Como é que foi visualizar a sua trajetória profissional, através do olhar de outros profissionais tão competentes quanto você? Então, foi legal, foi legal, foi legal, porque a gente acaba não imaginando o trabalho que a gente desenvolveu naquele lugar. E, assim, o quão importante a gente foi pra aquele momento, pra cada um que a gente ombriou na hora de trabalhar, né? De fazer os trabalhos que eram designados, e foi bom, foi bom ver. E até o momento, qual foi a situação mais especial ao longo do seu pleito, a decisão essencial no meio dessa jornada? Desculpa, cortou. Então, ao longo da sua trajetória, qual foi a sua decisão mais especial, o seu momento mais especial nessa caminhada rumo aos Estados Unidos? Então, o momento especial, a gente, na verdade, a gente fica preocupado se o nosso currículo, ele vai ser tão bom pra ser aprovado tão rápido. Então, o momento especial, ele é o momento da aprovação. Porque a gente vê que o currículo, de fato, o lugar que a gente trabalhou, ele tem aquele peso também. Então, a gente fala assim, caramba, tudo que eu fiz, valeu a pena e tá me ajudando até hoje. E o que você visualiza que os Estados Unidos vão te oferecer que você não tem hoje no Brasil? Reconhecimento profissional. André, tem mais alguma situação, alguma dica, recomendação, enfim, que você queira compartilhar com a gente? Cara, ali é um grupo que foi... Você poder ir para os Estados Unidos com documentação e tudo mais, faz uma diferença enorme na vida da pessoa que quer ir. Para não trabalhar em trabalhos que, às vezes, a gente vai trabalhando em trabalhos que a gente não está acostumado ou a gente não gosta. E procura ali é um grupo. Elas vão levar... Eles vão levar com seriedade a vida de vocês. André, eu quero agradecer imensamente pela sua participação, te desejar muito sucesso nos Estados Unidos, e que você tenha muitos mais sonhos realizados. Muito obrigada. Obrigado.